Como o Bráscobas está contando as suas memórias, eu não posso acreditar em tudo aquilo que ele diz e eu não posso acatar todas as ordens que ele me dá, porque é isso que ele vai fazer. Esse é o exercício na leitura do Machado de Assis. A leitura nunca pode ser a partir daquilo que o narrador está dizendo que a gente tem que fazer, mas ela tem que ser uma leitura a contrapelo. Quando a gente começa a descrê e a desconfiar do narrador, a gente descobre uma outra história. Então, ele abre o romance com um prefácio, que parece ser um prefácio muito educado e que é feito ao modo do que é a literatura europeia, mas que termina com uma frasezinha que é Se te agradar, fino leitor, muito bem. Se não te agradar, dou-te um piparote e adeus. Muita gente olhou para isso como se fosse mera provocação, mas é muito melhor do que isso, né? Porque ele me dá uma opção como leitor que não é uma opção de verdade, porque ou você é fino leitor e acha o livro dele incrível, ou você leva porrada. E aí o que a gente vai ver é que isso é um procedimento do livro inteiro. A gente não tem escolha nenhuma, eu tenho coerção, mas a aparência é de escolha. Então, o que o Machado conseguiu com isso? Ele conseguiu trazer para dentro do movimento do romance, da forma do romance, o que era a grande contradição brasileira no século XIX, que perdurou sendo de alguma forma, que era o fato de que a gente no Brasil era escravocrata, tinha mão de obra escrava em larguíssima escala, ao mesmo tempo éramos capitalistas e defensores de ideias liberais. Pelo fato dele ser negro e ter ascendido e conhecido toda a sociedade brasileira, a escolha que o Machado vai fazer é por contar, então, quem é essa figura da elite brasileira por meio das relações sociais e aí olhando para as mulheres isso é inacreditável, é maravilhoso. A primeira paixão dele é uma mulher chamada Marcela, que é uma prostituta. E é interessante porque todo o discurso que o Brás Cubas vai fazer acerca da Marcela é um discurso de que ele é um romântico, amoroso, sentimental, enquanto ela é uma mulher fria, horrorosa, porque é uma prostituta. E é interessante que a gente sai do livro com a sensação de que ele foi enganado pela mulher e que aquela mulher não presta. Mas se a gente olha por outro ponto de vista, ela nunca prometeu para ele forma amorosa nenhuma. Ela prometeu uma relação de trabalho. Você me paga, eu tenho o meu trabalho a te oferecer, que é o meu corpo. O que era possível para uma mulher do século XIX. A segunda paixão vai ser a Eugênia e toda a questão em torno da Eugênia ficou marcada pelo fato de que ele, então, a recusa porque ela tem uma deficiência na perna. Mas o Machado começa, capítulo 30 e tantos, com a fala do Brás Cubas, que é a seguinte. O pior é que era a coxa. Se o pior é que era a coxa, ela tem outros problemas que ele não deixa à nossa vista. E quando a gente lê com cuidado, a gente descobre que a Eugênia é provavelmente uma filha bastarda. Se não negra, ao menos morena, porque ele a descreve como uma moreninha e pobre. Então, o problema da Eugênia, e que aparece no trocadilho do nome dela, que é a Eugenia, não é a deficiência física, mas é o fato de que ela pertence a uma outra classe social. O problema não é só que ela pertence a uma outra classe social, mas parecida com a Marcela, ela não se submete ao Brás Cubas. E é insuportável que mulheres pobres, negras, não se submetam a um senhor de escravo. Portanto, o que ele deseja para essas mulheres é que elas desapareçam da pior forma possível da face da terra. Ele se desfaz da Eugênia e o amor dele mesmo, entre aspas, vai se configurar com a Virgília. Porque a Virgília é do mesmo lugar de classe que ele. Então, o comportamento dele vai oscilando dependendo de quem ele tem adiante de si. Não é o retrato de uma vida individual, burguesa, em que eu conheça, que é a trajetória de um homem perseguindo o seu objetivo, mas eu vou conhecendo um homem que não tem nada a realizar, porque não precisa realizar, porque o trabalho não foi dado a ele como uma forma de ferramenta de transformação do mundo e nem de si mesmo, e que vai oscilando de acordo com o vento. Que a gente vai acompanhando junto com esse senhor de escravos, esse mimado, porque a gente, aí, a partir do capítulo 10, conhece como ele nasceu, como ele foi criado, de que jeito o pai dele foi reproduzindo no filho o que era a ausência de necessidade, de respeito à lei, de conhecer limite, e que, portanto, todas as formas violentas e que ultrapassassem os limites e o lugar do outro, elas eram mais do que permitidas, elas eram legitimadas. Então, tudo no Brascubas é uma extensão dele mesmo, ele é incapaz de reconhecer a existência do outro. As obsessões, elas são movidas por paixão e tédio, paixão e tédio. Essa volubilidade, então, que é essa oscilação, ela vai se fazer em parzinho com o que ele próprio denomina como ideia fixa. A gente está olhando um sujeito cuja vida é cheia de satisfações, mas sem sentido algum. Então, o último capítulo do livro, que se chama o capítulo das negativas, ele vai dizer que ele não realizou nada, mas ele retira daí um saldo positivo, que é nunca ter ganhado pão com o suor do seu rosto. Quer dizer, para a vida de um proprietário, está ótimo. Ele teve muitas satisfações ao longo da sua existência, sem precisar com isso mover uma palha sequer. A dupla boa da gente enxergar a questão do trabalho vai aparecer na figura do Prudêncio, que era o seu escravo desde criança. Uma das cenas mais antológicas do livro é o brasinho montado em cima do Prudêncio, como se ele fosse um cavalo, batendo nele e dizendo que ela é boa cabeça. Quando passa algum tempo e o Brascuba se reencontra com o Prudêncio na rua, o Prudêncio está realizando exatamente a mesma ação sobre um outro escravo. Então, ao invés de, no momento da sua alforria, o Prudêncio, ele reproduz o que é o lugar da elite brasileira. E essa leitura crítica que o Machado vai ter da sociedade brasileira é muito impressionante, né? Porque o que é que ele percebe ali? Que a consciência de classe provavelmente vai ser impossível de se realizar dentro do país. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.